Hoje a gente vai falar sobre a morte de Rodrigo Telles Eugênio de Macedo Que se tornou nacionalmente conhecido como Paulo Sérgio Júnior Ele era filho de Paulo Sérgio, um dos maiores cantores românticos do Brasil Da década de 60 e dos anos 70 Paulo Sérgio sonhava com Rodrigo muito antes dele nascer Ele já tinha duas filhas mulheres e queria realizar o sonho de ter um filho homem Consumido por essa vontade de ser pai, Paulo Sérgio compôs a canção Falta Alguém em Nossa Vida, também chamada por aí de Preciso Tanto de Um Filho Seu Essa música foi dedicada à sua então esposa Raquel Macedo E nessa música ele exprimia toda a vontade de ter mais um filho E a esperança de que esse filho trouxesse mais felicidade ao casal Preciso tanto de um filho seu Pra concepar o amor E ainda não morreu Raquel chegou até a engravidar em um certo momento, mas acabou perdendo a criança Após ter sido brutalmente agredida por fãs eufóricas e ciumentas de Paulo Sérgio E aí me arrancaram, puxaram meu cabelo, me bateram, me chutaram na minha barriga Até dizer, chega, eu tava grávida de seis meses O casal não perdeu a esperança e continuaram praticando, sei a que me entendem E um tempinho depois Raquel felizmente engravida mais uma vez E aí vem o Rodrigo, que nasceu no dia 23 de maio de 74 No auge da carreira musical de Paulo Sérgio Paulo Sérgio demonstrava ser um pai muito carinhoso E apesar de ter enfrentado muitas turbulências Ele também demonstrava querer estar muito presente e dar muito amor ao pequeno Rodrigo Mas, infelizmente, Paulo Sérgio morreu no dia 29 de julho de 1980 Quando Paulo Sérgio morreu, Rodrigo tinha apenas seis anos de idade E apesar de ser uma criança, ele sofreu muito, mas muito mesmo Com a perda do pai e com a falta que o pai lhe fez durante toda a sua vida Ele morreu aos 36 anos, quatro anos atrás Um ídolo popular que, quando surgiu em 1968, chegou a ser considerado o sucessor de Roberto Carlos A morte de Paulo Sérgio foi um grande trauma na cabeça de Rodrigo Mas Rodrigo, felizmente, encontrou na mágica, isso mesmo, na mágica A fantasia que o deu forças para continuar a viver Algum tempo depois da morte de Paulo Sérgio, a gravadora Copacabana Records fez um lançamento inédito Eles mixaram a voz de Paulo Sérgio e a voz de Rodrigo Em um lançamento extraordinário que marcou a música brasileira na década de 80 Rodrigo tinha apenas 12 anos de idade Quando foi lançado o inesquecível dueto Quero Ver Você Feliz A versão original havia sido anteriormente gravada somente por Paulo Sérgio Mas a nova versão, com Paulo Sérgio e Rodrigo, explodiu em todas as rádios do Brasil A canção Quero Ver Você Feliz, que ficou conhecida por aí como Meu Filho Deus que lhe proteja, foi lançada no disco póstumo, Tributo, Paulo Sérgio e Amigos E vendeu mais de 500 mil cópias Apesar dos traumas e das dificuldades, Rodrigo cresceu, se casou, se tornou mágico profissional E se apresentava com frequência no interior de São Paulo Mas infelizmente a vida de Rodrigo não foi fácil Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença neurológica, crônica, degenerativa E sem cura, que afeta os olhos, o cérebro, a medula espinhal E causa diversos distúrbios pesados na mobilidade e nas funções sensoriais Rodrigo travou uma árdua batalha, mas infelizmente não resistiu Rodrigo partiu muito novo, ele tinha apenas 42 anos de idade Não teve filhos e morreu no dia 26 de novembro de 2016 Sentimos muito a perda de Paulo Sérgio e a de Rodrigo Que apesar de não ter se dedicado à música na sua fase adulta Ajudou o Brasil a relembrar o talento e a voz de Paulo Sérgio nos anos 80 Os dois são grandes perdas Paulo Sérgio foi um dos maiores cantores do Brasil E Rodrigo, de alguma maneira, carregava consigo as lembranças e o amor de seu pai Que Rodrigo descanse em paz e que hoje ele esteja ao lado de seu pai Paulo Sérgio Se você sabe mais histórias sobre Rodrigo ou Paulo Sérgio, por favor, deixe aí nos comentários Aproveita e se inscreva no canal, deixe sua curtida Assista aos outros vídeos do canal também e volte aqui mais vezes Um forte abraço pra você e até a próxima